Hummm, quem já fez loucuras por uma boa fatia de pizza? Eu já fiz, e você? Pois é, quem não adora esse alimento tão antigo que o mundo inteiro, a humanidade, aprecia e adora? Quem nunca fez loucuras por uma boa fatia de pizza? Quatro queijos, portuguesa, margarita, hummm, quem nunca escondeu um pedacinho de pizza? Lá na geladeira, para comer depois, quem nunca escondeu da família, ou quem nunca sentou na mesa com a família inteira, os amigos, um bom refrigerante, e se deliciou com a pizza? Quem nunca fez tanta loucura, que até passou mal de tanto comer? Pois bem, falando de loucuras e falando de pizza, os russos foram quem fizeram loucuras para participar de uma promoção daquela famosa pizzaria Dominos, ou Dominos, como queiram chamar. A Dominos é uma marca conhecida no mundo inteiro, mas parece que não era tão conhecida assim na Rússia, que precisou fazer uma loucura. Como era a promoção? As pessoas tinham que tatuar a logomarca da empresa em seu corpo, no mínimo 2 centímetros, e correr para a pizzaria. As pessoas que chegassem lá com o corpo tatuado com a logomarca, hummm, ganhariam 100 anos de pizza grátis. Pois é, certificado 100 anos de pizza na Dominos grátis. O que não aconteceu é que a empresa não esperava tanta gente tatuando o corpo e correndo para a pizzaria para ficar com essa promoção, que daria 100 pizzas por ano, durante 100 anos, até 2118. Era tanta gente, mas tanta gente, que ao abrir as lojas, 350 pessoas estavam em várias cidades da Rússia para garantir o certificado e garantir a promoção. Pois a marca viu logo que não dava para continuar e encerrou essa promoção. Pois o problema foi maior. Muita gente apareceu durante já o primeiro dia com o corpo tatuado para garantir as pizzas, mas a promoção já estaria encerrada, segundo a empresa. As pessoas não aceitaram, muita gente entrou na justiça, muita gente deu o que falar, e todo mundo agora quer 100 anos de pizza grátis, porque tatuei meu corpo com a logomarca da empresa, e aí, elas têm direito ou não? Como é que vai ficar a situação da empresa? Tanta gente tatuou o corpo e quer sim um pedaço de pizza, quem não quer? Eu quero, você quer, vou até interromper o vídeo, bloco social, vou ali pegar o meu pedaço de pizza. Tchau, tchau.